Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja New Chic com participação especial da Valentina, né gente? Porque ela não pode ver eu ligando a câmera que ela vem. E confesso que essa casinha aí deu trabalho, eu já tava lá na sala, os gatos já estavam dentro, eles fazem fila pra entrar. Vou ter que pegar mais duas pelo menos porque, né? Gente, então pra quem não sabe, a New Chic é parceira aqui do Alfinetadas da Moda. E eles estão sempre me enviando produtos, eles me dão valor, eu entro no site, escolho os produtos, eles me enviam pra me fazer resenha pra vocês, tá? A New Chic é uma loja que vende tudo que você imaginar, você encontra lá, gente. Eu acabei de postar um vídeo aí, acho que foi semana passada, semana retrasada, de ferramentas. Então, tem de tudo que você possa imaginar. Cama, mesa e banho, roupas, sapatos, acessórios, bolsas, óculos, coisas pra casas, coisas pra bebê, coisa pro seu bichinho, pro seu pet. Gente, tem de tudo. Vale super a pena você entrar no site. Eu vou deixar o link do site da New Chic aqui embaixo no box de informação. Vou deixar todos os links dos produtos que eu recebi pra vocês, quem quiser comprar, é só clicar que direciona vocês direto pra tá comprando o produto, tá? E detalhe, as leitoras do Alfinetadas da Moda tem 15% de desconto. Então, você usando o cupom de desconto que tá aqui embaixo no box de informação, você vai ter 15% de desconto em qualquer compra que você fizer, tá certo? Pegaram pra mim em menos de 30 dias. É muito rápido, não paguei imposto de nada, não fui taxada, tá, gente? Fiquem despreocupados que eles mandam de um jeito pra gente não pagar imposto. Nem os 15 reais de taxa do correio eu paguei, então valeu super a pena, tá? Vou mostrar aqui item por item pra vocês, né? Vocês viram aí que ela adorou a casinha, não só ela como os outros dois gatos também adoraram essa casinha. E essa casinha é show. E, gente, essa daí é tamanho P, então tem outros tamanhos, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês item por item. Vou começar, então, por esses dois tapetes que eu peguei aqui pra cozinha. Eu peguei estampa de limão, mas aí tem várias estampas lá de frutas, aí fica a seu critério, tá vendo? Eu peguei dois. Gente, ele é redondo e eu vou passar as medidas dele pra vocês, tá? Os tapetes... Eu adoro. Minha casa inteira tem tapetes da New Chic. Ele tem 55 centímetros, tá? Ele é bem grandinho. Pela minha mão, vocês conseguem ter uma ideia do tamanho. Olha, ele é antiderrapante. Tá vendo que ele tem esses negocinhos que grudam aqui no chão? E aqui, olha só os pelinhos dele. Dá até dó, gente, de colocar na cozinha, porque suja na cozinha, né? Mas olha isso. Ele é todo fofinho. Todos os tapetes dele são assim, viu, gente? São tapetes tops. Tem vários modelos de tapete, né? Quando eles falam que tem pelinho, realmente tem pelinho. Olha a grossura disso. Ó, como ele é... Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha como ele é fofinho. Gente, super top. Aí eu peguei dois pra colocar na cozinha, tá? Peguei estampas iguais. Apesar dele serem um pouquinho diferentes. Esse daqui não tem a borginha, tá vendo? Olha. Mas por dentro é o limão e eu adorei, gente. Tem vários. Tem de melancia, tem de laranja, tem de kiwi. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês. É só vocês clicarem que já direciona vocês direto pro link do tapete, tá certo? O próximo é um jogo de cozinha, tá dobrado. Que é uma passadeira e o tapete de fogão. Que não é meu esse daqui, gente. Não, é da minha mãe. Então, esse daqui não é meu. Já vai pra casa da minha mãe. Já vim até gravar o vídeo pra poder levar pra ela que eu vou pra lá, né? Então, chegou. Então, ela que escolheu essa estampa, tá? Então, vem dois. Olha, vem o do fogão e a da pia. Eu vou passar as medidas pra vocês. Eu já tenho um desse tipo aqui na minha casa pra minha pia. Só que eu achei que esse daqui veio bem maior do que o meu, viu, gente? O menorzinho, ele tem 60 por 40, tá? E, gente, o material disso daqui, como eu disse, eu já tenho um na minha cozinha. Eu não lavei ainda. Olha, já faz tempinho que chegou pra mim. Não precisei lavar. Você passa um pano? Eu não sei que material que é esse. Você passa... No meu caso, que sai bastante pelo aqui na minha casa por causa dos meus bichos, eu passo um pano com removedor, fica limpo o tapete. Não precisa lavar. Senhor, amém! Que façam mais produtos com esse material. Eu não sei que material que é. Olha, gente, desse lado ele também é antiderrapante. E esse lado aqui, olha, ele não é de pelinho. Eu não sei. É um tecido, gente. Mas eu não sei que tecido que é esse. Tô falando, gente. Eu passo um pano no tapete. Deixa o negócio... Olha, chocada com o negócio. Tô falando que... Esse tapete, esse material pra cozinha é o melhor de todos que eu já peguei, tá? Você passa um pano, o negócio limpa. Realmente, o negócio é top. Então, esse daqui que é o do fogão. E aí, tem o da pia, que ele é bem maior, gente. Olha, é a passadeira, tá vendo? Que ele tem... Ó, a passadeira, ela tem 1,20 por 40, tá vendo? Ela é bem grandona. Ela é bem maior do que a minha, tá? Olha, mesmo material aqui também. E é bacana porque tem várias estampas e vários tamanhos no site. Então, se você não gostou dessa estampa, entra lá porque tem muitas estampas. Não gostou do tamanho? Não deu certo o tamanho? Entra lá porque você escolhe o tamanho, tá, gente? Então, aí fica a seu critério. Tamanho e cor? Nossa, tem muita opção lá no site deles. E agora, o último produto. Mas, do dia que chegou essa casinha, gente, eu coloquei, chegou, eu abri. Geralmente, quando chegam os produtos, os meus bichos, eles vão no saco, na caixa dos produtos, tá? E, dessa vez, não. Eles foram na casinha e deitaram na casinha e simplesmente ficaram. Tá cheio de pelo já. Eu não... Eu tive que tirar o meu outro gato, o Swarovski, de dentro dela pra poder gravar o vídeo, tá? Gente, o tamanho dessa casinha, ela vem grandona assim. E eu não paguei imposto, tá? Eu não fui taxada. E detalhe, eu vou ter que tirar ela pra vocês verem agora o material. Ela é em formato de banana. Mas, aí, tem outros formatos lá. Tem outros. Nossa, tem muitas opções de casinha, tá? E ela é muito macia. E o detalhe dela, eu não sei o que que ela tem. Que ela é pesada, essa casinha. Eu acho que é pra ela não tombar, tá vendo? Porque ela tem os bicos. Aqui no centro dela, ela é pesadona. Então, olha, ela é toda fofinha. Essa durou, né? Tô com dó de tirar ela. Mas, eu vou ter que tirar pra mostrar pra vocês. Olha, tamanho, então. A minha é tamanho S que eu peguei. Tem outros tamanhos. Tem a maior. Acho que tem a S. E eu acho que tem a P e a G, se eu não me engano, tá? Ela é toda bem acabadinha. E agora, eu vou tirar ela pra mostrar pra vocês. Porque isso daqui sai e dá pra lavar. Olha aí, gente. Deixa eu tirar ela. Olha que bacana. Então, você tira essa parte aqui, ó. É muito pesada, é bem firme, ó. Dá pra você tirar, que tem o zíper, todo o enchimento. Tá vendo? E poder lavar. Não vi se essa parte aqui também tem zíper pra lavar. Mas, eu acho que essa parte tem zíper, gente. Olha aqui. Olha só que bacana. Então, olha, tem o zíper que eu tiro pra tirar todo o enchimento e poder lavar isso daqui. E olha, ela é pesadona. Tá vendo que ela não tomba, olha? Você põe assim, mesmo sem a estrutura de dentro, ó. Aí, eu venho aqui, coloco a estrutura. Ai, gente. Vocês aguentam isso? Ela não tomba, a casinha, tá? Então, super aprovada, né, Valentina? Você gostou da sua casinha, Valentina? Não precisa nem responder, né, gente? Foi a melhor aquisição feita nos últimos tempos. Eu tirei ela, coloquei na cadeira que ela gosta. Mas, gente, não adianta. Ela falou que a casinha é dela, tá? Então, é dela. Então, foram esses os produtos que eu recebi da New Chic dessa vez. Sempre que chega pra mim, eu já venho aqui fazer resenha pra vocês. Deixo tudo aqui embaixo no bloco de informação, os links. Você clica, já direciona você direto pra estar comprando os mesmos produtos. Se você não quiser os mesmos, também tem o link aqui embaixo no bloco de informação do site. Pra você conhecer o site da New Chic. Pra quem não conhece, muitas leitoras minhas compram lá, gostam, me mandam foto dos produtos. Então, eu sei que tem muita gente aí que faz compra lá. Os produtos deles são de qualidade, gente. Já trabalhei com outras lojas da China. Na produtos, não eram de boa qualidade. Então, eu até parei de fazer vídeos, resenhas pra vocês das lojas. Porque, realmente, os produtos não eram de qualidade, tá? Em compensação da New Chic, realmente, gente... Aqui no vídeo, vocês conseguem ver bem a qualidade, né? Então, vale super a pena. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de resenha. E eu espero vocês em um próximo vídeo.